Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos Deus hoje tem uma vitória para você Se você nesta manhã está precisando de uma resposta, eu quero te dizer Que hoje, Deus vai te responder, amém? Meus amados, gostaria de estar fazendo uma oração para você Gostaria que você neste momento fechasse os teus olhos E abra o teu coração para Deus E deixe que Deus venha falar com você Porque eu creio que Deus tem uma vitória tremenda para te entregar nas tuas mãos hoje Amém? Fazeis-me em mim justiça, ó Deus E prendei a minha causa contra a nação ímpia Livre-me do homem fraudulento e injusto, Senhor Pois tu és o Deus da minha fortaleza Porque me rejeitais Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo Envia a tua luz e a tua verdade para que me guia e me leve o teu santo monte, Senhor Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria E com arpa te louvarei, Senhor, ó Deus meu Porque estás abatida a minha alma E porque te perturbais dentro de mim Esperem Deus, pois ainda louvarei O qual é a salvação da minha face É Deus meu Amém? Assim, meus amados Deus dá uma grande vitória para te entregar nesta manhã Amém?